Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e a Secretaria de Meio Ambiente realizando uma série de atividades. Uma delas é montar uma barreira ecológica no Igarapé do Parque Botânico. Nós estamos aqui. É impressionante como o lixo descartado de forma irregular, eles vêm parar tudo aqui. E vocês vão ver através da imagem e vamos falar também da importância deste dia de conscientização e a importância desse trabalho. Estamos no Parque Botânico do município de Ariquemes. Vou bater um papo com o engenheiro ambiental Glauco Cozesc. Vamos acompanhar uma atividade fantástica desenvolvida, a preocupação com o meio ambiente. E o Glauco vai trazer informações. Glauco, obrigado de novo por se colocar à disposição e municiar a população com informações das ações da Secretaria de Meio Ambiente. Eu que agradeço. Hoje a gente comemora o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. E programamos uma ação aqui dentro do parque, no Igarapé, que corta o Parque Botânico, fazer um trabalho de limpeza do Igarapé e também construir uma eco-barreira. Agora, como funciona isso? Nós vamos acompanhar na prática aqui. Sim. A eco-barreira é uma barreira que fica sobre a água e ela segura o eventual lixo. A gente tem muito problema de lixo aqui dentro do parque, mas não que as pessoas jogam aqui dentro do parque. Ele vem do Igarapé que nasce ali no setor 2, do lixo que o pessoal joga na rua, do lixo que joga no próprio Igarapé. Então ele vem na enxurrada atrás para dentro. Então essa eco-barreira é justamente para a gente barrar isso e não deixar o parque feio, com lixo esparramado para qualquer lado. Isso não era para estar acontecendo e lamentavelmente acontece, né? Muito lixo jogado. Lamentavelmente, toda a cidade, vários Igarapés, a gente tem tido esse problema, estão trabalhando bastante na conscientização das pessoas, né? Mas, Ricardo, é um processo em que a gente precisa mudar a cultura da população, né? O lixo que você joga, não precisa ser nem o Igarapé. Se você joga o lixo na rua, a enxurrada vai levar para algum lugar. Que lugar que ela vai levar? É o lugar mais baixo, que é os fundos de vale, que são os Igarapés, os rios. Então, e ainda mais nesse período que a gente está com a epidemia de dengue, né? É o ambiente propício, né? É o lixo ali, a água acumulada naquele lixo vai gerar um ambiente propício a dengue. Então a gente, essa é uma atividade de conscientização, a gente vai envolver uma turma de escola hoje aqui também, né? E a gente pretende replicar isso mais vezes, tá? E a Eco Barreira é justamente um trabalho pedagógico também, que a gente vai mostrar ali. É o tanto de lixo que fica retido e que desce dentro do Parque Botânico. Agora, o cuidado com os Igarapés, nós temos... Você tem enfatizado muito isso, né? Os mananciais, você tem tido uma preocupação muito grande em dar esse recado. O que falta para a população, realmente, para colocar em prática isso? O que você acha para absorver essa informação? Olha, a gente tem que trabalhar muito, é uma questão cultural, né? Então a gente tem que trabalhar muito as crianças, né? Que é mais fácil educar do que os adultos, né? Mas, e a gente tem que ter um cuidado especial. Nós temos 138 quilômetros de curso hídrico dentro da cidade, no perímetro urbano. São 78 Igarapés. Isso é a macro-drenagem, não é só questão ambiental. É uma questão de macro-drenagem. As grandes cidades que tamparam os seus Igarapés, os cursos hídricos, têm problema de enchente, né? E nós precisamos cuidar disso. Muito bem, nós vamos acompanhar esse trabalho. Vamos ter um papo com o secretário de Meio Ambiente, o Vilmar. Vilmar, um dia importante, né? Esse trabalho de conscientização justamente no dia da água, né? Mais um, né? Mais um dia importante. Na verdade, quase todos os dias são importantes para a Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente trabalha, como eu já tinha dito para você em outras ocasiões, a gente trabalha as questões ambientais o ano inteiro. Mas como hoje é o dia mundial da água, então a gente, em homenagem a esse dia, em respeito a esse dia, nós vamos fazer um trabalho aqui no Parque Botânico, mostrando, e até vai ser um trabalho pedagógico, e por conta disso nós vamos ter escola na parceria desse trabalho, montando aqui no Parque Botânico uma barreira ecológica. Então, na verdade, ela tem dois sentidos. O primeiro é um pedagógico. O primeiro e o mais importante é o pedagógico, mostrando para as crianças, para os alunos, que na verdade depois vai ser criança, vai ser jovem, vai ser os adultos das escolas superiores, que virão aqui para ver esse equipamento, essa estrutura funcionando, vendo como é que ela funciona, como é que ela trabalha, reduzindo um pouco o lixo que é jogado nas margens dos rios. E a outra função é exatamente essa de a gente filtrar um pouco a sujeira, porque às vezes vocês vão poder verificar agora, quando a gente estiver lá dentro do parque, lá dentro da trilha, que é muito lixo que é carregado pelo igarapé. E isso não é uma prerrogativa desse igarapé, não. Todos. Então, todos os igarapés do Brasil, não estou falando de eriquemes, não estou só criticando a população de eriquemes, não. Todos os igarapés do Brasil, ou quase todos os igarapés do Brasil, os cursos d'água, eles carreiam dia e outurnamente sujeiras que são jogadas indevidamente nas sarjetas, nas ruas, lixo que é colocado de qualquer forma, em qualquer lugar. E tudo isso vai para o leito do rio. Então, em homenagem, ou em respeito ao Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março, a gente está fazendo esse trabalho, tentando levar para a comunidade esse olhar diferenciado para a água, porque é essa água que a gente bebe. Então, é essa água que a gente suja, que a gente joga de qualquer forma, que trata de qualquer maneira, que a EGEA, a Águas de Eriquemes, capta no rio e traz para a nossa casa. Evidentemente que ela passa por um tratamento de alta eficiência, mas é uma água que poderia ser muito melhor. Poderíamos ter um custo muito menor de tratamento de água. E o que se traduziria, talvez, em uma maior eficiência nesse tratamento. Então, é importante que a gente, sempre que puder, mudar as nossas atitudes. E um dos objetivos, talvez o maior objetivo desse trabalho, é fazer com que a gente mude ações, a mudança de hábitos com relação ao cuidado com a água e com o ambiente de um modo geral. E o trabalho com essas crianças, com certeza, vai refletir no futuro. Certamente, certamente. Então, sempre que a gente pode, a gente traz as crianças, e hoje não vão ser crianças de terra e idade, até porque nós vamos trabalhar no Igarapena. Então, já são crianças quase adultas, são adolescentes quase adultos. Mas, mesmo assim, a mensagem fica. E depois, quando a gente tiver a estrutura pronta, as crianças de terra e idade virão aqui e eles certamente vão perguntar, mas o que é isso aí, tio? Aí a gente vai explicar, isso aqui é uma barreira ecológica que é feita para filtrar um pouco da sujeira que é jogada nos rios Igarapés. que isso fatalmente vai chegar nos oceanos. Então, todo o lixo que você joga na porta da sua casa, o destino final dele é o oceano. Porque o Igarapé corre para o rio, o rio corre para o mar. Esse ciclo não vai mudar nunca. Então, tudo que você faz aqui, ele reflete lá na frente. E quando a gente sabe que os oceanos é o grande manancial que nós temos na terra, nós estamos deteriorando esse grande manancial. Muito bem, o pessoal está se preparando. Está aqui a Rose, ela vai me explicar. Então, a equipe do Bombeiros Civil, meu abraço, meu carinho, o pessoal dedicado. Rose, quero pegar uma aula contigo. Obrigado por você colocar à disposição. Primeiro, falando dessa data importante. É, sim. Hoje nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E há um tempo atrás, Ricardo, nós estávamos falando sobre a crise hídrica que nós teremos esse ano. Então, é muito importante essas ações para conscientizar a população, os alunos, todos os que visitam o nosso Parque Botânico da importância da preservação e a manutenção desses recursos hídricos que nós temos no nosso município. O bom da matéria, quando não tem corte, é que você mostra os bastidores, né? Olha só o clima. O pessoal fazendo um lanche, ninguém é de ferro. Tem os patinhos em roda aqui também, dando uma olhada. Muito bacana, só esperando. O que nós... Não, nós temos aqui... Eu vou... É sacos, o que quer. Me dê uma aula aqui. O que vocês vão fazer aqui? Esse daqui são os bags. Os bags. E aí, nós ganhamos através de apoio da empresa Arla para colocar todos os resíduos que serão coletados ali na nossa barreira ecológica. Então, vai ser colocado aqui dentro para a gente poder pesar e passar, então, uma estatística de quanto de resíduo a população tem destinado para os nossos igarapés, principalmente para o igarapé aqui do Parque Botânico. Falando com o Vilmar e com o Glauco também, ainda enfatizava, é triste ainda, né? Você saber que tem pessoas que jogam lixo, né? Ligarapé, manancial, não estou nem aí. Pega e joga, né? É triste ainda. É decepcionante, porque, assim, eu sempre falo nas minhas palestras que a natureza, tudo que ela produz, ela consegue reciclar. Então, cai o fruto, o fruto ali apodrece, quando não vira alimento, vem uma nova semente para uma nova árvore, as folhas viram adubo. Então, a natureza, por si só, consegue fazer reciclagem. Agora, o ser humano, ele tem essa dificuldade e a natureza não consegue decompor com tanta agilidade aquilo que nós colocamos nela. Então, a Ariquemes tem avançado, tem se destacado em ações que combatem a poluição, que combatem a degradação do meio ambiente. E essa é a nossa primeira barreira ecológica que vai ser instalada. Então, a gente espera que seja um modelo para todos os igarapés que nós temos aqui na nossa cidade. Parabéns, viu, pela dedicação, pelo empenho de todos vocês. Eu que agradeço você por estar sempre presente, levando aí a notícia para a casa das pessoas, fazendo ter um alcance muito maior através do Canal 35. Obrigada, Ricardo. Olha só o tamanho desses bags aqui. Dê uma olhada aqui. Tem isso aqui. A Pai Massalha tem tanto lixo assim, hein? Rapaz! Só hoje, se nós fôssemos coletar, só o que está espalhado já enchiam todos esses bags. Sério mesmo? Só. Depois vai descer lá e vai ver a quantidade de resíduos jogados no nosso igarapé. E dessas de alguns setores vem embora, né? Isso. Porque toda a enxurrada traz... A enxurrada que traz, né? É. Todos esses resíduos. E passa por aqui e continua seguindo, né? Então, deságua lá no Rio Branco. Então, tá certo. Vamos acompanhar, então, esse belíssimo trabalho. Bom, estamos chegando no local. Rapaz! Isso aqui são as barreiras que vão ser montadas, ó. E é pesado. O pessoal vai ter trabalho aqui. Vamos entrar aqui, ó. O pessoal está entrando aqui. Aqui já estamos chegando. Vamos pegar um atalho na realidade. Vamos chegar aqui, gente? Vamos entrar aqui. Vamos acompanhar o pessoal aqui. Informação que nós estamos chegando já no ponto, viu? Onde serão instaladas as barreiras. Tem um pouquinho de dificuldade porque realmente esse material, ele não é muito leve, viu? Então, o pessoal está levando aqui. E a gente já começa a sentir um clima diferente. O ar já fica diferente aqui. E agora vamos seguir a rota que, segundo informações, Jason, não é muito perto. Vamos lá. Chegamos ao ponto onde será instalada a barreira ecológica, viu? Andamos um pouquinho. O Glauco está ali, a Rosilene, o pessoal aqui. Vamos descer ali para mostrar o que chama, o que deixa a gente triste que a gente chegar aqui de cima. Dá uma olhada, Jason. Água limpinha, cristalina. A gente vê uma água fantástica, você se sente bem. Mas quando você olha para a lateral, dê uma olhada a quantidade de lixo. É triste você se deparar com uma situação como essa. Olha do outro lado aqui. Mais lixo. Aqui acaba a enxurrada trazendo, desce no córrego e vem embora. Muito triste isso. É muito lixo. Vamos tentar chegar aqui. Vamos descer desse lado. Vamos lá, Jason. Vamos ver se você consegue descer aqui, Jason. O Jason perguntou se eu ia conseguir descer aqui. Eu sou treinado. Agora você, Jason, vamos ver. Cuidado aí. Vamos descer aqui. O pessoal está se preparando. Essas são as barreiras que serão colocadas, tá? As barreiras ecológicas. Tem os bags aqui que vão... Rapaz, vocês estão em forma, hein? É. Eu fiquei cansado, faltou ar só de olhar para vocês carregar esse trem aqui, viu? É, a gente tem que... Como diz o ditado, o bombeiro tem que estar em forma, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Um dia importante, né? Um dia importante, né? A despeza, né? Do córrego. Do córrego. Parabéns, viu, irmão? Obrigado. Esse é o Ferreira. Vou botar aqui, bater um papo com o Galco. Realmente uma cena muito triste. Garrafa. É... Tem de tudo aqui um pouquinho. Tem até... Não sei se é um sofá, uma cama lá na frente. Vai pôr o dinheiro para puxar lá. Sofá, cama lá. Olha, dê uma olhada na quantidade de lixo. Quando eu vi vocês com esses bags, Glauco, eu falei, pra que esse saco desse tamanho aqui? Eu estou achando que realmente, como falou a Rosilene, vai encher mesmo. Ricardo, se você observar, ele não vem naturalmente, né? Na água. Ele vem com as enxurradas, né? E com a enxurrada aqui, a água eleva aqui um metro e meio, dois metros de altura, né? E aí traz esse lixo que não... Que vem do setor dois, do apoio social, toda essa região ali. E muitos moradores, infelizmente, tacam o lixo dentro do Igarapé, como é o caso desse sofá-cama ali. Esse daí não vem descendo rua, não. Ele vem porque alguém jogou dentro do Igarapé. Nós estamos aqui, como ponto de referência, o Glauco, você tem uma noção desse sofá-cama que está ali. Nós estamos no meio do Parque Botânico, seria isso? É, no meio, aqui, até a divisa... De onde que vem esse sofá? Você tem uma noção. Até a divisa aqui, tem uns 150 metros a montante, aí começa o bairro apoio social. Então tá certo, vamos mostrar. A barreira será montada mais ou menos aqui, é isso? A barreira vai ser montada ali na frente, naquele... Naquela parte ali. É. Então tá certo, vamos acompanhar o trabalho. Agora vamos dar uma olhada aqui, mais uma vez para finalizar. Gente, você que está me assistindo neste momento, é bonito, você está na natureza, algo mexe com a gente, a gente vê a mão de Deus, o caminhar aqui, você já sente a diferença, o ar diferente, você olha para o barulho da água, a gente fica muito feliz. Mas se não houver a colaboração de todos, nós mesmos acabamos destruindo. Uma barreira sendo montada, o pessoal trabalhando, vou finalizar a matéria com o professor Márcio, que estava ali, já aproveitou para acompanhar também, e o Márcio é uma pessoa que é impressionante, ele é atento às datas, eu acompanho o Márcio, é impressionante a memória dele, e a preocupação com o meio ambiente, viu, o Márcio é uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Márcio, um dia importante, dia da água, você chegou ali e falou, hoje é o dia da água. Hoje é o dia da água, na verdade é o dia mundial, o mundo todo deveria estar com esse olhar para a água, ou seja, nós estamos acabando com a água, com a água, com a qualidade da água, né, o que a gente registrou, viu aqui, bandeiras, sofás, garrafas, são situações que o cidadão tem provocado, e depois a natureza responde à altura para todos nós, cobra da gente, e hoje sendo um dia, assim, importante, eu não poderia, como historiador, né, deixar de estar presente, até porque é o meio ambiente, e eu sou uma peça do meio ambiente, eu sou uma peça, eu sou um produto disto, né, e Deus constituiu todas essas coisas, e nos deu para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse zelar, se a gente observar, teologicamente, Deus fala assim, olha, agora vocês vão administrar isso, vão cuidar disso, e a gente tem feito uma bagunça com os planos de Deus, e a gente tem bagunçado de forma categórica a nossa própria subsistência, a nossa própria subsistência, tudo isso aqui, essa coisa que foi registrada, desse monte de lixos, a gente vê os peixes, né, a gente vê outros seres aquáticos, que dependem dessa complexidade, dessa biodiversidade, sendo atacados, sendo violentados, e quem sabe as autoridades deveriam se despertar para isso, campanha educacional é muito importante, e nós da comunidade, estamos atentos, para que nós possamos fazer, a nossa parte, dar a nossa contribuição, para que essa espécie humana, essa espécie biodiversidade, essa espécie vida, porque tudo está relacionado, possa ser bem cuidada, para que nós possamos viver, e viver bem. Legenda Adriana Zanotto